Fala galera, hoje a gente tá mais um vídeo Hoje o vídeo de hoje vai ser De um gorila versus Dinossauros Nós somos um gorila E nós temos que destruir Os dinossauros King Kong Nós que incomodamos na floresta Vamos ver o gorila que a gente tem Esse aqui é o nosso Esse com uma tatuagem no peito E agora a gente tem esse Parece uma toca na cara e na trás E o outro é o brancoala E galera já deixa o like e se inscreve no canal Agora gente Olha ele Parece um piolhão Cheio de espinho Vamos lá Vamos lá atrás do piolho Lá está ele Tá vindo Olha ó, tá escondido Pra não ser desbatalhado Deve ser que ele tem medo E se você gosta de jogo De dinossauros Deixa o like e se inscreve no canal Já tá vindo o piolhão Vamos lá E vamos quebrar do pau Tchau 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 Quem é o rei da floresta aqui Somos nós Agora já é outro tipo de dinossauro Vamos lá Primeiro comendo umas plantinhas Né, pra não ficar com fome Se não Se a gente ficar com fome Lá no meio da batalha Lá estão eles Já comendo As plantas Já tá chico Vamos chegar lá e pegar eles Dois contra um Mas aqui o rei da floresta Somos nós King Kong Vamos lá destruir Vamos ficar aqui Só quietinho Vamos ficar Andando devagarzinho Ele é todo colorido Ele viu Ele viu Ele viu Mas a gente vai destruir Vamos Toma Vamos pegar uma planta Pra recuperar a vida Do King Kong Agora é pra gente Tem mais um outro Aqui ó Lá 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 Bem ali Ele tá fugindo Que ele viu Que ele viu A gente aqui ó Ó Tá fugindo mesmo Não consegue sair Foge Foge Eu não tô nem aí Nada Vamos comer o fogo mesmo Nada Agora é a hora Lá Quebra o portal Deixa o like Se inscreve Porque nós Conseguimos E Ativa o sininho Dá pra gente Comprar Essa Vamos comprar Compramos Agora é hora Agora vamos lá Dois dinossauros Camelo Um camelo O nome dele Olha Olha galera Olha Olha Tatuagem No No Gorila Agora vamos lá Onde Estão eles Lá Do outro lado Mas a gente Não pode Passar pela água O que a gente Faz O que a gente faz Tinha uma ideia Esse jogo É muito da hora Olha A gente tem que pegar Um de cada vez Se não A gente vai perder Então vamos lá Ele tá vindo Deixa o outro Pra lá Olha Vem aqui Barriga de bosta Sai Daí Eu te peguei Sai 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 Nossas Batalhas São Muito Feio Ele Tá Tentando Nos pegar Mas não Tchau Vamos Recuperar A vida Do Gorila Deixa O like Galera Agora E se você Tá gostando Desse vídeo Clique Gostei Se inscreva No canal Desinscrito Agora Vamos pra Mil Inscritos Vamos Correr Nossa Vita Poga Vamos Lá Corre 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 Isso Ele tá Vindo Vamos Lá Mas a gente Tem que ser Forte Ter força E conseguir Batalhar Com ele Ali 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 Vamos Lá Galera E deixo Nesse É Até Atrás Da Gente Mas Calma Espera Um Pouquinho Ali Pra A gente Comer Aí A gente Vai Continuar Batalhar Corre Corre Vai 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 Corre Corre Temos Que Correr Olha Lá Um Lago Um Lago Sai Per Perd Perd Tá Vendo A gente Perd Temos Que Pegar Temos Que Primeiro Pegar Um Depois Ir Pro Outro Vem Vai Vem 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 Olha Sai Vem Vem Vamo Lá Ó Lá Tá Vindo A gente Só Tá Aqui Vamo O Outro Tá Ali Galera Então Vamo Chamar Ele Esse Aqui Agora A gente Corre Vamo Lá Correndo Vamo Pra Esse Rio Esse Rio A gente É Margem A gente Dá Pra A gente Dá Poder E Agora Agora Esse Aqui Tá Longe Do Outro Então Vamo Lá Agora A gente Já Dá Tempo Recor A vida Do Cunha Vamos Vamos Lá Atrás Do Outro Nossa Vida Está Cheia Agora A gente Pode Enfrentar O Outro E Deixa Lá Árvore Mais Grande Do Agora A A Dinossauro Barrigudo De Bosta Agora Vamo Lá E Eu Vim Aqui Pra Te Inventar Sai Daqui Ué Por que Não Tá Pegando Galera A Vida Dele Invencível Vamos Corre Tem Que Correr Se Tchau Ah Esse rio Será que vai alcançar a gente Então vamos pro rio Vamos comer alguma coisa E vamos pro rio No rio Caso que ele vai pegar a gente Então Ó Sai Vai Vai Estamos conseguindo Tchau Falou Aqui é o gorila Mais forte Eita Ali ó Um ponto verde ali Ali Vai se formar o que? Um triângulo Que que é isso? Vamos pra cá Vamos pra cá O que que é isso? A seta tá apontando pra cá Então Pedaço de árvore Então vamos pegar Pegamos Ah A gente tem que carregar A gente tem que construir a nossa casa Entendi Ah Então a gente pegou esse pedaço de árvore Vamos pegar Colocamos Agora vamos colocar A gente tem que construir a nossa base Senão Senão O nosso árvore vai querer invadir Então vamos pegar Em vez de a gente comer A gente vem por esse começo A gente só quer construir a nossa base Isso Aqui não vai ser a nossa casa E galera Se você quer também Que a gente faz uma série Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Vamos dominar essa floresta Galera E vocês também tem que se inscrever No meu canal Que tá O Davi Games E vocês tem que deixar o like Primeiro se inscrever no canal Depois o like E ativar o sininho Né Galera Então agora Onde a gente está Vamos levar as árvores Pra cá Aqui na Falta uma Ali Ali Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Agora como é que tu vai Que tá Tá muito pesado Entendeu galera Por isso que eu ganho Não consegue ir Porque os que Estalar contando Não é bom Tá indo com um bloco pesado Vamos colocar aqui Pus de noção Não entrar Isso Conseguimos Era isso Conseguimos Três Veloce Rápido Vamos lá Um só Dois Velozes Dois Velozes Então a gente tem que ir lá Correr Vamos ver se estão separados Oh é mesmo Três E todos estão vindo pra cá Então É hora de correr Tem quatro Mas a gente tem que correr Essa casa Ah não 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 Vamos Três Um Primeiro Vamos lá Isso Perdemos Ele pegou A gente Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau Falou